Parabéns, Genênero. É um trabalho que não é fácil, muito cansativo, mas nós estamos investindo no nosso país. Olá, amigo do Rio Grande do Sul. Estou aqui com o Xerim, presidente estadual do partido. Estou cumprimentando pelo nosso partido ter se organizado em 350 municípios e também, até o momento, 200 lideradores. Parabéns, Genênero. É um trabalho que não é fácil, muito cansativo, mas nós estamos investindo no nosso país. Você sabe por que, presidente, que nós estamos crescendo assim? Porque nós temos um grande líder chamado Jair Messias Bolsonaro. 350 municípios organizados, 200 vereadores, pele jovem e pele mulher organizado em todos os municípios. Pode ter certeza que a nossa preparação para 2024 de prefeitos e vereadores, nós vamos entregar, com certeza, mais de 100 prefeitos e mais de 600 vereadores no Rio Grande do Sul, graças à sua liderança. Então, quero aproveitar, né? Um momento de agradecimento à senhora Michele, minha esposa também, ter feito um trabalho muito bom de conscientização do público feminino para entrar no partido. E como ela sempre diz, nós também, né? Criando as mulheres no partido por vontade própria, né? Para lutar pelo seu município, seu estado, seu Brasil e não por uma obrigação de cota, porque, por exemplo, você não se completa, tem dificuldade. Então, hoje, as mulheres, tenho certeza que o trabalho da Michele, e das presidentes estaduais de partido também, essa questão de cota feminina vai ser superada por todos nós. Nós levamos sempre o seu nome, o nome da Michele, que a Adriana Serini é a presidente estadual do Pé de Mulher. E o Rio Grande do Sul ganhou, no Brasil inteiro, em número de mulheres filiadas, porque lá no Rio Grande do Sul nós filiamos a metade mulher e a metade homem nos diretórios municipais. 16 mil mulheres entraram esse ano no Partido Liberal do Rio Grande do Sul. Graças ao senhor e à nossa grande Michele Bolsonaro. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.